Música Moçada Estamos aqui armando umas iscas para marmelada preta Dá um 360 aqui na região para vocês verem Essa aqui é uma região onde tem muito a friseomelita silvestre, a marmelada preta Esses moirões de cerca, elas adoram lidificar nesses moirões de cerca E nós estamos aproveitando aqui e instalando algumas iscas de caixinha de leite Porque é uma isca térmica A caixinha de leite por si já é térmica Então facilita na absorção do calor, evitar que a isca se esquente muito Porque a marmelada preta ela gosta de lidificar em moirões com sol a pino Aqui por exemplo tem uma colônia delas aqui Vocês podem observar aí, uma marmeladinha preta E aqui não tem nenhuma árvore protegendo o sol direto, sol de meio dia aqui em cima delas Então elas gostam de lidificar esses moirões de cerca com bastante sol Então eu já aproveitei e já coloquei uma isquinha de caixinha de leite aqui O diferencial dessa isquinha é o bico, moçada Eu simplesmente cortei uma mangueirinha Depois eu quero explicar para vocês o detalhe na montagem dessa isquinha E aqui por baixo ela vai uma espécie de rolha Que tapa e aí a gente fura como se fosse aquele cabinho de vassoura furado Que o pessoal usa em outras isquinhas E depois eu revesti ela com uma loninha escura Vou aproveitar e mostrar aqui para vocês verem O outro diferencial, moçada, é que eu cortei pequenas chapas de isopor, isopor fino E coloquei nas quatro laterais da esquinha Então aqui vai uma chapinha de isopor Aqui vai mais outra, aqui vai mais outra e aqui em cima vai mais outra Para ela ajudar a não aquecer muito Apesar de que a caixinha já é bastante térmica Mas aí a gente vai testar esse isquinho aí E assim que a gente começar a realizar as capturas Eu trago para vocês aí o vídeo das capturas Aqui, moçada, eu coloquei um alumínio Eu amassei o alumínio, coloquei por dentro E fiz uma espécie de rolha Vocês podem estar usando aí outro tipo de material também Para estar tapando a mangueirinha Então bem bacana Eu estou usando, nesse caso aqui Eu estou usando a loção específica para a marmelada preta Eu não estou usando a loção atrativa mista Essa loção aqui é feita com material só da marmelada preta Que eu estou utilizando aí para estar borrifando As iscas aí pelo lado de fora Vou aproveitar aqui já Já dar a borrifada aqui nessa aqui E vou mostrar para vocês aqui A quantidade de marmelada preta Que nós encontramos só nesse pequeno espaço aqui Vamos dar uma andada aqui Que eu já vou mostrar para vocês E algumas outras iscas que eu instalei Então essa aqui é a primeira colônia natural Que a gente encontrou aqui Vamos andar mais um pouquinho A neiva já está ali na frente Aqui já tem uma outra isca armada também Já está aí Armada Vamos dar mais um pouco ali Aqui, moçada É a área do Pequi Tudo isso aqui são pequiseiros E agora a gente está aí na primavera Eles estão todos floridos aí Carregados de flores Ali também é tudo pequiseiro Essa árvore típica aqui do nosso cerrado mineiro Vamos ver aqui se a gente Encontra mais alguma marmeladinha por aqui Mais um pequiseiro aqui Vamos ali que eu vou mostrar para vocês Algumas outras colônias naturais de marmelada Ali atrás desse pequiseiro tem uma abelira aí E de longe a gente já observa a marmelada preta ali no moirão Elas fazem essas manchas escuras no moirão Nesses moirões Aqui tem mais uma colônia de marmelada preta A entrada dela é bem pequenininha Bem pequenininha Bem pequenininha Ali atrás também tem uma outra Nesse moirão aqui tem duas Ali embaixo ela está com outra entrada ali Pode ser que seja a mesma colônia Mas provavelmente não Porque está muito distante Então deve ser uma outra colônia ali embaixo Então essa é a marmeladinha preta Aqui tem mais uma Vou mandar mais um pouco aqui Aqui eu instalei uma outra isca também Essa já vai ficar mais no sol Ali moçada Eu instalei mais uma outra Aqui também tem outra E mais ali à frente É uma isca que eu estou fazendo um teste Eu até comentei com vocês no vídeo passado Que é uma isca que eu fiz de cano de PVC Uma isca mais fina Porque a marmelada preta Ela utiliza dos espaços bem finos Dentro desses moirões Você observa que são moirões Relativamente finos Então não tem muito espaço Então eu estou fazendo um teste com essa isquinha Ela é bem fininha Fiz um revestimento aqui também de alumínio Para ajudar aí na temperatura Ela já está aberta Aqui está a entrada Quando elas Porventura vierem a ocupar Aí a gente vai fazer a abertura junto E mostrar para vocês Ali na frente Tem mais duas colônias De marmelada preta Uma está naquele moirão E outra lá na frente Então são Bastante colônias naturais aqui E como eu comentei com vocês moçada Elas nidificam em morões muito finos Observa aqui esse exemplo Para vocês verem Aqui tem uma marmeladinha preta Uma colônia natural de marmelada preta E olha Observa aqui a grossura desse moirão Grossura do meu braço Bem fino, bem fino Eu quase consigo Bem fino mesmo Então aqui tem uma colônia Então o espaço aqui dentro É bem pouco para elas É um moirão Bem fino E está aí Mais uma marmeladinha Moçada Vou fazer um registro para vocês Aqui de um machado Esse toco Um dia foi uma árvore Mas olha para vocês verem Como Como que a natureza Persiste Nesse toco moçada Tem quatro colônias de abelha Nativa Três iraís E uma marmelada preta Vou mostrar para vocês aqui Começar com essa iraí Aqui embaixo Lá no pezinho Moçada Abelhinha iraí As abelhinhas mais mansas Que existem A colônia delas ali Já correram Aqui tem um iraí Subindo aqui Moçada Ali em cima Uma marmelada preta Colônia de marmelada preta Aqui As abelhinhas voando Já estavam chegando com pólen Marmeladinha Vindo aqui para a esquerda Aqui a gente já observa Aqui Uma outra iraí A entrada dela aqui Também assustaram Com a nossa presença Correram Mas é uma colônia Bem forte também De iraí Está aqui E rodando aqui Moçada Mais aqui atrás Uma outra iraí Aqui Inclusive Ela fez uma entrada Aqui para cima Mas a entrada dela Agora está sendo ali Outra abelhinha iraí Nesse mesmo toco Três colônias De abelha iraí E uma marmelada No mesmo toco Show de bola Demais Vamos aqui Na iraízinha Aqui Eu vou aproveitar E vou colocar Uma isca aqui Próxima Para a gente Ver se a gente consegue Capturar uma iraí Dessa Uma marmeladinha Muito bacana Muito bacana E aí